Gente, eu quero falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas antes disso eu gostaria de ler o que Jesus disse. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Gente, Jesus te ama. Assim como o Pai ama Jesus, Jesus também te ama. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai virar a cara pra você. Agora falando sobre o tema. Meu irmão, se você está preocupado de ter blasfemado, isso já mostra que você não blasfemou contra o Espírito Santo. É que nem você. Ah, será que eu amo minha mãe? Se você está triste de ter magoado sua mãe, isso mostra que você se importa com sua mãe. Isso mostra que você ama sua mãe. Então, obviamente, não há sentido você se questionar disso. A mesma coisa é com Jesus. Se você pensou alguma coisa e está triste por isso, é o Espírito Santo te convencendo. Peça perdão. Deus vai te perdoar. Mas vale um aviso. Muitos dos pensamentos que vêm na sua mente não vêm de você. Então não ligue, não se importe pra pensamentos involuntários. Apenas repreenda em nome de Jesus. Assim como eu faço. Um grande abraço.